Toda semana, sempre de segunda a sábado, o Comercial Aguiar. São mais de 15 mil itens para o seu lar e tem promoção, né Bruna? Isso aí, Márcio, temos promoção. Também esse varal de alumínio, de 90 centímetros. Desmonta, frita ovo, faz pipoca, preço antigo, preço novo. Estava R$ 100,00 e agora está R$ 89,90, Márcio. Olha aí que bacana, levezinho, pode molhar, tá esperando o que? Comercial Aguiar, aqui na Brasil com a 3.000 e com o telefone... 3363-7579. Vem economizar!